Olá pra você que nos acompanha, o quadro Publicações está no ar e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da UFG, mas de um jeito diferente, falando sobre o curso de Engenharia Elétrica da Universidade. Eu sou a Ana Cléuma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, na altura dos ombros e uso óculos. O curso de Engenharia Elétrica da UFG vai completar 60 anos em 2024 e o livro que nós vamos falar sobre ele hoje é A Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Goiás, Reconstrução Histórica. Fala sobre a idealização do curso, conta a história dele desde lá do início. E nós vamos receber hoje aqui a autora dele, a professora Rosângela Almeida de Castro. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, tudo bem? Ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos escuros, médios. Professora, começa falando pra gente então como foi o início aí do processo de idealização do curso de Engenharia Elétrica, como que se viu a necessidade de criação desse curso? O curso de Engenharia Elétrica, falar sobre a criação dele, é falar sobre a origem do ensino de engenharia no estado de Goiás. Isso se remonta aos anos de 1940, quando o estado de Goiás tinha um governador que era engenheiro. Ele era engenheiro e urbanista, o governador Jerônimo Coimbra Bueno. Então ele já pensava em Goiás como um estado e Goiânia como uma capital que precisava ter um curso de engenharia, um curso de medicina, precisava ter uma universidade. Imagina, o curso de Engenharia Elétrica foi criado em 1964, na época do período militar, na época do AI-5, mas numa época de modernismo, numa época de crescimento da eletrificação rural no estado de Goiás, Brasília, nova Brasília de 1960. Então a história do curso de Engenharia Elétrica, para contar essa história, a gente precisa falar sobre a origem do ensino de engenharia no estado de Goiás, que a escola de engenharia começou antes da UFG, era a escola de engenharia do Brasil Central. Então ela era uma fundação dos engenheiros que depois com a federalização foi doada para a UFG. Professora, e desde esse início, dessa idealização, qual foi a evolução do curso e como você conta isso no livro? Para contar isso no livro, a gente precisa falar das partes, dos aspectos legais, quais eram as leis da época que regia tanto a educação como o cenário político, um momento de busca de modernização, era uma época de guerra fria, então a engenharia se fazia muito forte como uma questão de autonomia do país. E a eletricidade era vista como um bem, um bem que tinha a ver com a autonomia do estado. E tinha a construção de cachoeira dourada, todos esses aspectos políticos e históricos são importantes. Mas uma coisa muito importante também é o cognitivo, qual era o pensamento que reinava na época. Então nesse livro foram feitas várias entrevistas com estudantes e professores que foram fundadores do curso, que eles relatam esse período e eles falam sobre a atuação dos estudantes como agentes protagonistas de criação, não só da UFG, mas antes da UFG. Então é interessante essa parte, ler e saber que os estudantes foram agentes fundadores de uma universidade e de cursos não só de engenharia elétrica, mas que depois deram origem aos outros cursos, como de engenharia da computação, engenharia mecânica, hoje temos engenharia ambiental, foram protagonistas do ensino de engenharia no estado de Goiás. Professora Rosângela, tiveram alguns aspectos que você destacou aqui bastante para a gente, como a educação, a história, não só da UFG, como do próprio ensino aqui em Goiás. Então eu queria te perguntar qual a contribuição desse livro, não só para quem é da engenharia elétrica, mas para qualquer leitor, né? Esse livro, quem vai fazer a leitura do livro vai até se indagar. Como que uma engenheira pode trazer para esse contexto um pensamento de um sociólogo, de Bourdieu, de Pierre Bourdieu. Então nesse livro, como é uma pesquisa histórica e sociológica, ela traz não só assuntos, temas da engenharia, que traz também sobre as pessoas, né? A sociedade, o papel da sociedade no nosso desenvolvimento, na nossa cultura. Todas as entrevistas, todo o pensamento da época foi trabalhado levando em consideração pensamentos de Bourdieu, de Foucault. E isso torna o livro, assim, bem interessante, né? Para quem não é também engenheiro. E para quem é engenheiro, tem toda a história da eletrificação do estado de Goiás, né? Que é uma história antiga, que vem, por exemplo, lá da antiga capital, né? Da cidade de Goiás, um morador que queria ter uma indústria, então ele precisou trazer um grupo gerador lá para a cidade de Goiás. E Goiânia também tinha uma época que tinha um motor, né? Que teve a usina do Jaó. Então conta essas histórias, tem a ver com a história do estado de Goiás, com a história da criação de Goiânia. Fala sobre Brasília também, que teve, né? Muitos engenheiros vieram, né? Para a mudança da capital de Goiás para Goiânia e depois também para a criação de Brasília. Então eles moravam aqui em Goiânia e atuavam em Brasília e começaram a dar aula de engenharia para os interessados. Perfeito. Professora, muito obrigada por participar aqui com a gente. Foi um prazer te receber. Então essa e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br Acesse, adquira seu livro e boa leitura!